Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa possibilidade de retorno no elenco do Paysandu visando a temporada de 2024. Em relação ao centroavante Ayrton, você lembra dele? Uma boa passagem pelo Paysandu na temporada de 2015, ele marcou 8 gols naquela ocasião e duas assistências também pelo Papão em 47 jogos. Na Série B do Campeonato Brasileiro foram 28 partidas, 4 gols e uma bola na rede. Teve sim uma boa participação naquela época emprestado pelo Internacional, o Ayrton é bem mais jovem, atualmente já experiente com 31 anos de idade, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Grêmio Novo Horizontino. Os seus números no ano são sim empolgantes, 53 jogos com 13 gols marcados e 5 assistências. Na Série B do Campeonato Brasileiro, é-se um titular absoluto no Novo Horizontino que vem brigando pelo acesso nesta reta final da segundona. 31 jogos, todos eles como titular, 6 gols marcados, 3 assistências e 7 cartões amarelos. Esta informação de que o parceiro pode buscar a sua contratação do Ayrton, no caso para a temporada de 2024, foi confirmada pelo próprio diretor de futebol do Papão, o Roger Aguilera. Em entrevista ao podcast Futebol Usoeiro Pará, ele garantiu que existe a possibilidade do clube tentar a contratação do atacante Ayrton para o ano que vem. O Ayrton atualmente Novo Horizontino, eu vi esse tweet através do Twitter do Sofascore Paysandu. Então um abraço aí para a galera também, via Twitter, que colocou essa informação confirmada primeiramente pelo próprio diretor do Papão, o Roger Aguilera, em entrevista ao podcast Futebol Usoeiro do Pará. Um abraço aí para a galera e parabéns pelo trabalho. Em relação à carreira e às características, melhor dizendo, do centroavante Ayrton, ele tem nessa atual temporada um contrato já curto. Acho que é outra coisa também importante para a gente falar aqui primeiro. O contrato do Ayrton no Novo Horizontino vai somente até dia 30 de novembro de 2023, então ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro para a temporada de 2024 e indo gratuitamente. Ele que no ano passado também, após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Ituano, não houve prorrogação de contrato, ficando livre no mercado, fechou esse vínculo no Novo Horizontino até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então pode ser um nome bem interessante para a temporada do ano que vem na Série B do Campeonato Brasileiro e é um jogador que entende da segunda divisão nacional. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Ayrton nessa atual Série B. Pode observar que, segundo o Sofa Score, uma movimentação mais pelos lados do campo, ponta esquerda, ponta direita, também pode fazer essa função mais centralizada. Eu vejo o Ayrton com a característica de, digamos, um segundo atacante, um cara vindo de trás do Campeonato Brasileiro. Pode atuar também na ponta esquerda? Pode. Apesar de não ter, digamos, tanta velocidade, tanto drible assim, o Ayrton é um jogador que tem uma principal característica de finalização de jogadas. Ele que é destro, 31 anos, 1,80m de altura. Também, digamos, não é nenhum centroavante grandalhão, mas sabe se posicionar dentro da grande área, principalmente em finalizações de primeira. Também um bom uso do corpo no jogo Ayrton. Acho um jogador bem interessante para a disputa da Série B. Em relação à sua trajetória, o Ayrton que começa nas categorias de base do Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, joga também no Caxias, no São Paulo do Rio Grande do Sul e chega no Internacional na equipe B, já na temporada de 2013, naquela época com 21 anos de idade. Estreia no elenco profissional do Inter em 2014, até bem com dois gols marcados em oito partidos. O primeiro empréstimo dele, a primeira atuação fora do estado de origem, foi no Paissandu, já na temporada de 2015, com oito gols marcados, uma assistência em 47 jogos, somando até boas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2016, ele retorna ao Internacional e faz até uma campanha ok pelo Inter. Eu até achei que o Ayrton poderia ser, digamos, um jogador, não de um nível técnico extraordinário, mas que poderia passar algumas boas temporadas. Ou no Internacional, ou até mesmo em um primeiro nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela Série A de 2016, ele marcou quatro gols e deu duas assistências em 21 jogos pelo Internacional. 2017 até começa no Inter, mas é emprestado ao Goiás, onde foi até razoavelmente bem. Começou bem a temporada, mas na Série B, aquele time de 2017 do Goiás não deu liga. Acho que já deu para perceber, eu tenho um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link para você conferir meu outro trabalho também no canal do Clube, que eu torço, de fato, no caso do Goiás, logo aqui abaixo na descrição. Em 2017, no Goiás, ele marcou na Série B do Campeonato Brasileiro, quatro gols e duas assistências em 25 aparições. No ano seguinte, emprestado ao América Mineiro, seis gols em 29 jogos. 2019, Chapecoense e Atlético Goianiense, na reta final da temporada e discreta. 2020 foi bem na Chapecoense, sendo naquela ocasião campeão da Série B. Seis gols e três assistências em 51 jogos. 2021, a pior temporada da sua carreira no CSA. Até teve boas partidas, mas não marcou gols naquele bom elenco do CSA em 25 jogos. Ano passado, Ituano, 10 gols em 44 partidas e agora no Novo Horizontino, 13 bolas na rede em 2023. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto do Aylan, não é nenhum jogador extraordinário, mas para o País Sanu. Voltando à Série B do Campeonato Brasileiro, é sim importante você contratar jogadores que conhecem a competição. Pode não ser nenhum goleador de marcar 30 gols, 25 gols na Série B. Mas pelo menos 8, 10, 12 gols, acredito que o Aylan consegue se entregar em um elenco competitivo do País Sanu. Como o próprio presidente, o Maurício Etch, que garantiu que terá-se um elenco forte para brigar pelo acesso em 2024. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários. Na Série B do ano. Para completar aqui o nosso vídeo, eu quero fazer uma indicação de um jogador atualmente no elenco do esporte. A tendência aqui com o esporte subindo para a Série A não fique para o ano que vem. E eu vejo com ótimos olhos para o elenco do Papão na disputa do Campeonato Brasileiro. Que é o ponte de direita, também segundo atacante, Fabrício Daniel. Ele que atualmente tem 26 anos de idade, está emprestado ao esporte até o final da segunda divisão. E pertence ao Coritiba, onde tem contrato no Coxa Branca até dezembro de 2024. Desta forma, a tendência é que para o ano que vem, ou ele seja aproveitado no Coritiba, ou busque um novo clube na sequência da sua carreira. Para quem não conhece o Fabrício Daniel, vou apresentar aqui ele, também os números. Pode fazer uma função, principalmente nos últimos anos, na ponta direita. Vou deixar para vocês o mapa dele de movimentação, segundo o Sofa Score, nesta Série B. E é um jogador que sempre me agradou muito. Vem somando números muito bons desde a temporada de 2020, quando ele consegue o acesso e o título da Série D do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Mirassol. A quarta divisão nacional marcou 11 gols em 21 partidas. Tem passagens nas categorias de base da Ferroviária, também no Noroeste, joga no Sub-23 e na Equipe B do Santos, no Cianorte e bons números pelo Noroeste também em 2020. Uma rápida passagem pelo Cuiabá na Série B do Brasileirão, somente oito jogos naquela ocasião, e chegando ao Mirassol, onde foi campeão da quarta divisão nacional. 2021 é contratado, depois do Campeonato Paulista, também muito bom pelo Mirassol, no América Mineiro, e joga até que bem aquela reta final de Série A. Não era, digamos, um titular absoluto, mas entrava no segundo tempo com muita frequência. Marcou três gols e duas assistências em 22 jogos. 2022, 14 jogos no Paulistão pelo Mirassol e seis gols marcados, novamente chamando a atenção de outro clube da Série A do Brasileirão, desta vez o Coritiba, que comprou o jogador em definitivo. Foram 28 jogos pelo Coxa no ano passado, três gols marcados e quatro assistências, e até números razoáveis, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, onde ele foi titular em grande parte dos jogos, 28 partidas, três gols e quatro passes para os seus companheiros. Desses 28 jogos que o Fabrício Daniel realizou no Brasileirão, foi titular em 19 deles. Não começou bem, de fato, a temporada de 2023 no Coritiba, né, realizou aí no total sete jogos do Campeonato Paranaense, não participou de gols e acabou sendo emprestado ao Esporte Recife na Série B. Gosto do Fabrício Daniel, é jovem, 26 anos, boa velocidade, mobilidade de finalização pelo lado direito do campo, também pode jogar como um segundo atacante, onde já marcou muitos gols. Na minha avaliação, para a Série B do Paissandu, no ano que vem, seria um jogador, sim, com bastante destaque dentro do elenco, e pode recuperar a sua trajetória, né, com mais gols, enfim, como ele já fez por outros clubes. Pode opinar aqui embaixo nos comentários sobre o Fabrício Daniel, Wagner Love e também sobre outros jogadores desta Série B do Campeonato Brasileiro, que você acharia boas opções dentro da realidade do papão do ano que vem. No nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Black Card. Playlist do papão você encontra na tela final, tem o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, tchau!